Música Oi gente, agora a gente vai fazer... resolver pra uma proportion. Primeiro você tem que colocar os like units juntos no proportion, que é um gatinho. Eu coloco as 6, Z embaixo, do outro lado 3 e 8. Agora você multiplica 6 vezes 8, que é 48, equals, do outro lado 3, Z, dividido os dois lados por 3, e a resposta é Z igual a 16. Mg23, out! Música 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 Obrigado.